Mano, essa Sharp 2 já valeu eu ter vindo. Já deu o combo do ovo. Nem... Mano! Não, pela... Eu não vou nem falar nada. Tô dançando aqui com a mão porque... Que combo foi esse, moleque? Combo da malemolência. Nossa, é o combo do machado. É o combo do machado. É o combo do machado, moleque. É o combo do machado. Que isso? A Over MCM mais nova loja de Minecraft original, Tendo contas a partir de R$8,00, a mais barata do mercado. E também tendo suporte no Twitter e no Facebook. Para comprar é muito simples, clique em comprar agora. E você será redirecionado para o site, aonde você pode comprar por PagSeguro ou Paypal. É só acessar o primeiro link da descrição. E aí galera, beleza? Eu sou o Fake. Bom, a gente tem mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo com o meu setup full chroma e também meus mods chroma. Eu dei meio que uma roubada aí do Dr. Biscoito. Eu vi que o Dr. Biscoito tinha postado uns mods chroma aí. Como você pode ver, tem o mod da coordenada, o mod aí da direção, né? North, Sul, pá e tal. E o AWSD. E mano, tipo, eu ainda consegui colocar meu setup tudo chroma, né? Como você pode ver aqui, ó. Tecladinho chroma, mouseinho chroma, pá. Tudo bonitinho. E, velho, tá muito, muito da hora esse vídeo. Sério, eu já acabei de gravar ele. Tá muito da hora, sério. Assiste até o final que você vai gostar. E lembrando que se vocês gostarem bastante, isso daqui pode virar uma série fixa no canal. Vou colocar temas aqui, tá ligado? Tipo, entre meu setup e textura e também outras coisas aqui. Enfim, eu vou tentar deixar o máximo parecido com aquilo. Ou seja, se você quer, por exemplo, ah, Sul Fê, que traz um vídeo, sei lá, do Netflix. Eu vou lá, vou tentar colocar meu teclado do estilo da cor do Netflix e tal. O meu mouse também. E colocar uma textura, sei lá, tá ligado? E assim vai ser os temas dos vídeos que vai ser tipo de setup assim, né? E mano, vocês que decidem aí qual vai ser o tema, tá ligado? Se você vê um tema legal aí nos comentários, por favor, não esqueça de deixar o like no comentário da pessoa, tá? E também deixar o like no vidinho aí. E caso você tenha alguma ideia muito da hora, comenta aí a ideia, beleza? Tipo, sou fake face do Spotify. Eu vou lá, coloco tipo verde com o símbolo do Spotify. Aí coloco o teclado, o mouse verde. Aí eu coloco também o mouse verde, a textura do Spotify. Vai ser muito da hora. Sério, é só vocês terem boas ideias que os vídeos vão ficar muito da hora, beleza? Posso fazer isso também no HG, mas no Skyward é mais fácil de gravar e tal. E não existe tanto tempo, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês gostem do vídeo. Bora pro vídeo então e vamos lá. Beleza, galera. Já estamos aqui na primeira partida. Eu esqueci de pegar kit, mas tudo bem, não faz mal. Vamos ver se a gente consegue ganhar. Deixa eu pegar aqui os itens. Isso aqui me faltava não ter vindo com espada, né, velho? Mas, nossa, velho, eu saí muito bem. Essa daqui eu não posso reclamar nem um pouco. Eu saí muito bem nessa daqui, mano. Vamos vir aqui pra ilha do lado? Eu não sei qual que é o melhor jeito de ganhar, velho. Se é rushando, se é indo direto pro meio, pá. Mas, ok, eu consegui pegar uma speed aqui, que vai me dar uma ajuda gigante. E já é. O cara vai tentar vir pra cá? Vem, então. Vem, então. Vem, então, pra você ver. Você não leva uma, duas. Eu quero ir pro meio, velho. Só que esse cara vai ficar me atrapalhando, eu acho. É bom deixar ele vir logo, então, né? Beleza, ele vai vir. Então vamos lá, vamos tentar matar ele. Beleza, matei o cara. Ele nem envelou em mim. Chegou nem perto de me encostar. O cara tava mirando totalmente pra cima. Tudo errado. Tudo louco. Vamos ver se tem uma coisa aqui. Nada de bom. Um arco, mas, né? Dane esse arco. Porque a gente vai derrubar fazendo ponte. Não vai atirar pra matar. A gente atira pra derrubar. Ah, os meios já foram pegos, já. Por esse cara ali ainda. Vamos tentar matar ele. Nossa, se ele entrar aqui dentro, ferrou. Aqui dá pra combar. Um coração ele tá. Matei. GG. Ah, vamos ver o que tem aqui de bom. Beleza. Estadamage. Deixa eu tacar ele uma flechada lá. Tem pouca gente. Beleza, acho que eu vou ganhar já a primeira aqui. Vamos ver aí. Dá uma olhada aqui. É, no meio não vai ter mais nada. Vamos vir pra esse lugar aqui, que ele ainda não foi. Vamos ver se vai ter alguma coisa aqui. Mas eu duvido muito. Eu acho que foi daqui que ele veio e já pegou. Não, tinha uma espada de Sharp 2. GG. Lucramos uma espada de Sharp 2 aí. Eu queria aquela que desse, que dava fogo. Só que o cara não tinha e acho que nem spawnou aqui nos baús do meio. Então, acho que ninguém tem. Ou se tiver, vai ser difícil de ganhar. Porque aquela espada é muito OP. Beleza, tem um cara vindo pra cá. Eu só vou dar uns tirinhos nele, pá. Droga aí. Acho que a gente vai ter que tirar pra matar mesmo, hein. Matei ele. Droga, véi. Errei todos naquele cara. Deixa eu ver se ele tá vindo. Esses caras são muito previsíveis pra onde eles vão. Refil dos baús. Não, nem precisou. Ganhei na flechada. Nossa, aqui tinha uns P4, ó. Mas ganhei na flechada, moleque. Vamos pra próxima, então. E GG. Ah! Cai. Beleza, galera. A gente tá aqui, então, na próxima partida. Vamos tentar aí ganhar, né. Com o nosso bagulho e croma aí. Vamos ver se vai dar sorte aí. O nosso setup mais os nossos mods croma aí, né. Se a gente vai conseguir ganhar... Até agora não vim com nada de armadura, véi. Ah, agora sim, moleque. Ah, mas eu não vim com espada, véi. Pô, o Musha dá umas vacilas muito feias, velho. What the fuck? Tipo, não vim espada, velho. É uma parada tão essencial, tá ligado? Não tem como você jogar sem espada, praticamente. Fica muito ruim. Mas fazer o quê, né, véi? É o Musha, os plugins do Musha. Não posso reclamar, né. E, mano, os caras focam muito aqui. Esse é outro problema do Musha. É os caras focar, porque... O barra fake daqui, os caras não trocam, parece, tá ligado? Já vou matar esse cara ali, que era o incômodo. Valeu, cara. Agora, na próxima vez, você aprende a não ser chato. Easy lixo, o cara me chamou no chat. Mas de boa, né, mano? Fazer o quê? Se eu sou um easy lixo e ainda matei ele. O que é este cara? Beleza, tá vindo um cara aqui, ó. Nossa, é o combo do Machado. É o combo do Machado. É o combo do Machado, moleque. É o combo do Machado. Que isso? Não, não vou comer isso daqui agora, não. Vou comer isso daqui. Caraca, deu o combo do Machado no cara. Tá, aqui não tem nada. No meio, acho que já chegou gente, será? Não sei, vou pro meio. Vou pro meio porque eu sou loucão. Deixa eu trocar pra espada dele, né. Ah, a espada dele é de pedra, por isso que não tava dando muito dano. Nossa, já pegaram tudo. E foi aquele cara lá. O cara ali tava com o Enderpeel e pá. Aquele cara tava me moscando. Ih, suicidou, what the fuck. Mas, enfim, né. Vamos tentar ganhar aí do último cara que tá ali. Eu vou comer aqui. Ele vai atacar o Enderpeel, certeza. Beleza, derrubei o cara. Derrubei de novo. O cara já deve tá puto. Vai, cara, sobe de novo. Sobe de novo, vou te dar ali outra. Sobe de novo. Vem pro VP, noob. Ih, eu sou noob mesmo, filho. Eu sou noob, mas eu mato. É o noob matador. Vem. Valeu. Hum. Hum, o cara correndo Enderpeel. Opa. Não sei o que lá. Ele vai tentar de novo? Vai tentar de novo a proeza? Agora já era. Errou. Errou o Enderpeel. Tá lá. Tá lá. Tá lá. O cara pediu o PVP, então teve o PVP aí. Então bora pra próxima partida e vamos lá. E beleza, galera. Vamos lá então pra mais uma partida aí. Vamos ver se a gente consegue ganhar aí, né. E fazer a nossa play, né, véi. A outra partida até que foi da hora, véi. Eu gostei. Ué, onde é que pega os bolos nisso? Ah. Achei pra cá. Aí. Gostei da última partida. O último cara tava bem forte. Ele jogou muito bem, véi. O erro dele foi tentar me diminuir. Tipo, querer me chamar de novo, essas paradas assim. Porque o cara aumentou o ego, chegou lá. Dei uns combos nele, um, dois, três. E o cara morreu, tá ligado? Vamos então aí pro meio. Ah, véi. Esse cara vai focar em mim. É. Como eu digo, né, véi. O Mush... O Mush, não. O fake do Mush é muito ruim. É o pior barra fake que eu acho que tem de servidor, véi. Tipo, eu acho o Mush do servidor excelente, pá, tudo. Tanto que eu ajudo pra caramba o servidor, tá ligado? Mas, mano, eu admito que o barra fake deles é bem fraquinho, véi. Tá ligado? Mas fazer o quê, né? Tem o servidor, tem seus altos e baixos. Beleza, já tô aqui no meio. Foi uma jogada de mestre aqui. E tem o cara aqui. Tem o cara aqui, tem o cara aqui, ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Joga esse cara pra longe. Joguei o cara pra longe. Beleza. Ah, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Fire. Boa, GG. Fire e Sharpness. Nossa, véi, eu tô bem. Ah, deixa eu pôr isso daqui aqui, daqui aqui. Speed por três minutinhos. Hum, dá pra acabar com o jogo em três minutinhos, hein? Dá pra acabar com o jogo. Vamos vir pra cá? E aí, cara? Já pega fogo. E agora vamos na Sharp. Valeu, só foi. Só voou. Ai, believe it can fly. Já ganhei? Que isso, muito easy, véi. Matei um cara. What? Vamos pra próxima, então. Vou dar um coração pra ele, porque eu sou humilde. Humildão. Beleza, guys. Já estamos aqui pra próxima partida. Vamos ver se a gente consegue ganhar mais uma, né? Sem perder nenhuma aí. E, véi, vocês estão ligados que eu não sou esses youtuber Nutella aí que fica cortando quando perde, pá? Mano, eu posto, véi. Eu não tenho medo, não. Não vou ser pior do que ninguém por morrer uma, duas vezes, tá ligado? Todo mundo já morreu na vida, tá ligado? Essa frase não fez nem sentido, tá ligado? Mas no Minecraft fez. Então é isso aí. Ah. Aí, ó. Viu? Eu sou... Nossa. Só esqueci de pular. Só. Coisa pouca. E beleza, galera. Já estamos aqui pra mais uma partida. Eu morri aí na última, infelizmente. Aí eu vim a falecer, né? Mas tudo bem. A gente... Vocês me perdoam, né, véi? Não é possível. Eita, caraca. Meu ovo espalhou aqui. Que isso, véi? Virou 3 mil ovos aqui. Vamos pegar aqui. A gente não saiu com a armadura muito boa, mas, né, ainda falta o capacete. Mas beleza, vamos ir pro meio, porque eu acho que aqui até que eu tô safe, véi. Ali tem... Os caras ali tão muito moscando, véi. Se eu ir rápido, eu consigo pegar o meio. Ah, beleza. Consegui vir pro meio. Vamos ver se tem alguma coisa incrível aqui. Nada. Meu Deus. Ferrou. Vou ter que vir pra esse meio aqui com chance de tirar um PVP sinistro aqui e falecer, né? Hum, speedzinho. Speed eu não posso negar que é minha... Hum... Maçã... Sharp 2... Hum... Tá. Mais nada de bom. Mano, essa Sharp 2 já valeu ter vindo. Já deu o combo do ovo. Nem... Mano! Não. Pela... Ah, eu não vou nem falar nada. Tô dançando aqui com a mão, porque... Que combo foi esse, moleque? Combo da malemolência. Combitos da malemolência. Foi o combo incrível. Foi um combo muito bem feito. Muito bem feito. Ah, daí vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, esse aqui é de onde eu vim. Ah, velho. Eu queria ter enderpeel, na real. Eu vou começar a amassar aqui mesmo, porque eu nunca sei quando vai vir um cara atrás de você, né? Ou um cara na nossa fanit ali. Igual esse cara ali, ó. Não é meu chapa. Ô, cara. Para de correr. Não tenho nada. Não tenho nada de tão bom assim. Mentira. Tenho sim. Tenho minha habilidade. Valeu. O cara tava mal P, velho. Ganhei no cara. Ah, troca aqui. Troca aqui. Que que mais? Uh, ele tinha enderpeel. Mano, agora eu tô feito. Agora eu tô feito, moleque. Mano, agora vai dar... Agora vai dar pauleira. Agora vai dar pauleira. Beleza, eu tô aqui no cara já, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, cara, vai, cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Ih, se matou. O cara se matou. Coitado, velho. O cara tava jogando mal bem. Acho que o cara ia até me matar, velho. Mas, GF. O cara jogou bem demais. Boa escorte. Como é que é o nick dele? Escorte. Mas tudo bem. Vou matar aqui mais esse cara aqui. Tem esse e mais algum? Deixa eu ver. Ah, os dois tão pra lá. Boa. Isso, fica aí olhando o baú mesmo. Não, fica aí olhando o baú. O que é que é o que você faz? Você faz bem. O que você quer, meu chapa? Ih, calma, 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 calma. Ó, que viado. O cara começou a me bater. Não, não, não. Não, não, não. Eu ia fazer time com ele. Time não, mas eu ia ver. Deixa eu ver o que ele mandou. Beijo no bumbum. Sou fake, tira a print comigo. Mano, o cara começou a me bater. Sou muito seu fã. Dá salve. Desculpa. Ah, mas enfim, galera. Um salve aí pra esse cara. Eu não vi o nick dele. Deixa eu ver aqui. O Iludido. Desculpa aí, é o Iludido. Eu não tinha visto que era a homenagem, velho. Eu só vi depois que eu tinha matado ele. Tipo, comecei a tirar PVP com ele que tinha umas placas ali atrás. E eu pensei, hum, pode ser a homenagem, hein. Aí, infelizmente, ele já tava falecido. Mas, galera, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aí embaixo, beleza? Me siga nas redes sociais. É nóis. Ah, ele vai tirar a pincinha agora. É nóis. Valeu, falou e tchau!